Oi pessoal, como hoje é sexta-feira, eu pensei em fazer um refogadinho de giló para a gente comer com torradinha. Eu vou chamar isso de pirisquete de giló. Tem gente que já deve ter torcido o nariz, né? Falar, giló que coisa horrorosa. Mas pessoas que nunca comeram giló e provaram desse refogadinho, adoraram. De repente vale a pena você testar. Com aquela cervejinha gelada, meu Deus, vai ser a melhor coisa do mundo. Bem pessoal, olha aí os ingredientes. Aqui eu tenho oito giló bem picadinhos, olha, bem miudinhos mesmo, tá? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de pimentão vermelho e duas do amarelo. Bom, aqui eu botei em torno de três a quatro colheres de sopa de salsa e cebolinha, mas fica ao gosto de vocês, tá? Aqui eu usei meia cebola picada, um tomate sem sementes, mais uma colher de sopa de extrato de tomate, azeitona a gosto E aqui, cinco colheres de sopa de bacon picado. Vou usar também sal e pimenta do reino a gosto Em torno de cinco colheres de sopa de vinagre e azeite o quanto baste, ok? Bem, já botei a panela para esquentar, vou botar o azeite agora Vamos começar pelo bacon, tá? As cinco colheres de sopa de bacon Assim que o bacon soltar a gordura, eu volto com vocês Bem, já soltou toda a gordura, eu esqueci de falar, então também leva três dentes de alho, tá? Vou agora acrescentar o alho e a cebola Esse bacon com o giló vai dar um sabor bem legal, podem confiar Ó, a cebola já deu uma murchada, o alho já está dourando, agora eu vou entrar com os tomates Tomate e o extrato de tomate Já está subindo um cheirinho bem agradável, gente Isso combina muito com uma torradinha e uma cerveja gelada Ou um vinhozinho, né? Porque está começando a esfriar Eu vou deixar o tomate apurar um pouquinho E já já vou acrescentar o pimentão E a salsa Agora eu vou botar o pimentão, né? E a salsinha Salsinha com cebolinha Aí você utiliza a gosto Se você gostar de coentro, também pode colocar Agora eu vou acrescentar o giló, tá? Tá bem picadinho, tá vendo? Vou acrescentar agora sal Não vou botar muito, porque o giló vai reduzir e depois a gente acerta o sal no final Ó Ainda daquela Daqueles temperos que eu comprei para fazer o tempero baiano, tá vendo? Tem dois desses aqui Para você ver como rende Para quem não viu a receita do tempero baiano, eu vou deixar um link abaixo na descrição do vídeo Bem, agora nós vamos deixar isso aqui cozinhando Vamos botar um pouquinho só de água, tá? E a medida que for precisando, a gente vai adicionando mais água Porque a ideia é ele ficar molhadinho, mas não cheio de água refogada, né? Aquela coisa toda Porque isso aqui vai virar meio que quase uma pastinha para colocar na torrada Você vai misturar Tampar a panela E de vez em quando você vem aqui, mexe, vê se está bom Como é que está minando água, se vai precisar de água E você acrescenta, ok? Ó, se passaram uns 3 a 4 minutos, tá vendo? Não vai, não tem necessidade de colocar água Só Ficar de olho Esperar esse giló cozinhar todinho, ok? Olha como é que está ficando, tá vendo? Eu acho que ainda não há necessidade de colocar água Eu aproveito, está muito gostoso Aí agora, quando eu estiver quase pronto Eu vou colocar a azeitona Provavelmente eu não tenho mais que botar sal nenhum Porque a azeitona já tem um pouco de sal E ele está no ponto muito legal Esse bacon valorizou bastante esse giló Nossa Para quem gosta ele assim, ele já está todo cozido Todinho Eu Eu acho que para mim Para o meu gosto, está bom Eu acho até que eu vou praticamente finalizar Vou botar a azeitona Bem, se vocês forem fazer isso para comer hoje e amanhã Tudo bem Se vocês quiserem colocar isso em potes de vidro Ele tem que estar esterilizado, tá gente? Aí você coloca aí de 3 a 4 colheres de sopa de vinagre Deixam aquele cheiro do vinagre evaporar um pouco Aí você pode armazenar ele num pote de vidro E aí ele tem uma durabilidade boa Mas você tem que fazer o processo de conserva Isso aí eu acho que eu prefiro explicar em outro vídeo Eu nem vou colocar o vinagre aqui Porque isso vai acabar em 2 segundos Ele está bem saboroso e está bem gostoso Olha, vou deixar esses pedacinhos Alguns se desfizeram, mas muitos estão grandinhos assim Gente, isso aqui está demais Para mim já está pronto Não demorou nem 15 minutos Talvez nem 10 Já já eu vou mostrar Eu saboreando essa belezura, essa delícia Bem, gente Como sempre, né? Está na hora de provar o que a gente faz Botei aqui uns biscoitinhos com gergelim Que eu adoro Não tinha torrada, mas eu tinha um pão fresquinho, né? Coloquei nesse potinho aqui Está bem saborosa Agora Vou mostrar aqui Ficou bonitinho, olha Que eu arrumei Agora eu vou provar para vocês E vou dizer o que eu acho Olha só, pessoal Maravilhoso, né? Está muito lindo Fica lindo, lindo, lindo Gente, não é brincadeira não Para quem gosta de giló Vai ficar louco com essa receita Que é super fácil, super rápido A única coisa que demora é picar, né? Picar miudinho Quem nunca comeu Gente, tem que experimentar Porque é muito bom O amargo do giló quase nem aparece O bacon deixa Evita que esse amargo do giló sobressaia Então fica muito gostoso Já pensou você na reunião com os amigos ali Tomando aquela cervejinha Batendo um papo, né? Às vezes a gente bota uma pastinha de De alguma coisa, né? E isso é uma Uma variável aí que você pode Utilizar Muito, muito legal Vale muito a pena Bem, gente Está no final do vídeo Quem gostou Eu gostaria que desse aquele like Se inscrevesse no canal E se pudesse compartilhar Com os amigos e familiares Eu agradeço Muito Gente, muito obrigada Beijo para vocês E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau